Oi, meus amores, tudo bem com vocês? E aí, estão em casa, se cuidando direitinho, fazendo as higienizações corretamente? Muito bem! Então, nossa aulinha de matemática hoje é sobre o que? Números ordinais, mas antes de começarmos um assunto novo, tá bom? Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vocês sabem me dizer que dia é hoje? Hoje é 27, segunda-feira. Ontem foi o que? Domingo foi o primeiro dia da semana e hoje nós o que? Estamos começando outra semana, segunda-feira, tá bom? Então, nós vamos o que? Falar sobre números ordinais. Mas, tia, o que são números ordinais? Então, pessoal, números ordinais são os números que indicam uma ordem, um lugar e uma posição. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, tá bom? Lembrando que, olhem aqui, esses númerozinhos aqui. Estão vendo? Estão vendo? Os números ordinais indicam o que? Uma ordem, uma posição e um lugar. Vejamos. Aqui nós temos o que? O numeral 1, que nós vamos chamar o que? De primeiro. Temos o que? O numeral 1, que vamos chamar de primeiro. O 2, de segundo. O 2, de segundo. O 3, de terceiro. O 4, de quarto. O 5, de quinto. O 6, de sexto. O 7, de sétimo. O 8, de oitavo. O 9, de nono. E o 10, de décimo. Estão vendo direitinho? Muito bem. Agora, eu vou mostrar para vocês outro exemplo, tá bom? Aqueles lá são os números o quê? Ordinais. Nós estamos vendo do 1 ao 10. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Olhem só aqui para vocês essa figurinha aqui. Dá para ver direitinho. Deixa eu tentar focar aqui. Pronto. Estão vendo direitinho aqui? Essa filhinha aqui? A turma de Lucas. Aqui é a turma de Lucas. E vai visitar... A turma de Lucas vai visitar um museu. E as crianças estão em filas para entrar no ônibus. Como eu falei que os números ordinais são os números que indicam uma ordem, uma posição e um lugar. Eles estão exatamente o quê? Numa ordem, numa posição e em um lugar. Estão vendo? Quem é o primeiro menino da fila? Quem é a primeira pessoa da fila? Me digam aí. A primeira, em número ordinal. A primeira criança da fila é o quê? É o meninozinho de boné amarelo. Ele está em o quê? Em uma posição, em um lugar, em uma ordem. A ordem que ele está é o quê? A primeira. Estão vendo? A ordem que ele está é a primeira. E quem é a segunda criança da fila? É a criança que está o quê? Com uma fita vermelha. Olhem só. A criança é a segunda da fila, a de fita vermelha. Por quê? Porque ela está em uma ordem, ela está em uma posição e ela está o quê? Em um lugar. Estão vendo? E quem é a quinta criança da fila? A quinta. Um. A quinta criança da fila é o menino de camiseta verde. Olhem só. Vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Então, a criança que está com a blusa verde, ela é o quê? Ela é a quinta criança da fila. Ela está em uma posição, em uma ordem e em um lugar. O lugar de numeral cinco. E quem é a oitava criança da fila? A oitava criança da fila é o que? É o menino de boné azul. Vejamos. Ele está em uma posição, ele está em um lugar e ele está em uma ordem. A ordem que ele está é o quê? A oitava. Vamos contar. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo. Então, os números ordinais são o quê? São os números que indicam posição, lugar e ordem, como essas crianças da fila. Elas estão em uma ordem, em uma posição e em um lugar. Olha a ordem que elas estão, ó. Todas uma atrás da outra. Viram? Agora, nós vamos ver o quê? Outro exemplo, mas o quê na nossa chamadinha. Ah, e antes de tudo, eu vou dar outra estrelinha para o nosso amiguinho que manda todas as atividades para a tia. Todas as atividades que a tia pede, o nosso coleguinha manda. E adivinhem quem é? Vocês sabem me dizer quem é o coleguinha que sempre manda as atividades que a tia pede? Sabem me dizer quem é? É o nosso amiguinho, Eric. Muito bem, Eric. Você está de parabéns. E o Eric, se continuar assim, o Eric vai ganhar o nosso prêmio quando a gente voltar às aulas, não é mesmo? Então, nós vamos o quê? Colocar outra estrelinha no nome do Eric. Exatamente. Parabéns, Eric. Então, nós vamos o quê? Contar, saber na nossa chamadinha, na nossa ordem, os numerais ordinais de vocês. Qual a posição e números ordinais que vocês estão? O Ângelo é o quê? O primeiro, porque aqui a nossa lista, ela está em o quê? Em ordem alfabética, tá bom? Depois nós vamos estudar as ordens alfabéticas. Vocês vão entender por que o nome do Ângelo é o primeiro. Emily está em segundo. Eric em terceiro. Francisco, quarto. João Miguel, quinto. Josué, sexto. Laura, sétimo. Letícia, oitavo. Lívia, nono. Maria Fernanda, décimo. Moara, décimo primeiro. Sara, décimo segundo. E Tales, décimo terceiro. Só que a partir do 10, nós vamos estudar depois, tá bom? O décimo primeiro, o décimo segundo e o décimo terceiro. Nós estamos estudando até o numeralzinho 10. Números ordinais até o número 10, que é o quê? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo, tá bom? Agora nós vamos para outro exemplo, tá bom? Que vai ser o quê? Da página do livro. Nós vamos pegar o nosso livrinho e vocês vão responder comigo, tá bom? A atividade. Vamos pegar o nosso livrinho, tá bom? O nosso volume 1 e vamos abrir na página 88. Mamãe, vamos ajudar a procurar a página 88. Eu vou colocar o celularzinho aqui deitado para vocês verem melhor, tá bom? Vamos lá pegar o livrinho e abrir na página 88. 88, vamos responder junto. A atividade sobre o quê? Números ordinais. Então, acompanhe comigo com o seu dedinho indicador, ó, o dedinho indicador. A tia vai lendo e você vai o quê? Acompanhando. Beber... Ó, vou começar. O corpo precisa de água. Beber água todos os dias é muito importante para a saúde, principalmente nessa época em que estamos, tá bom? Que vocês estão em casa, se cuidando, então é preciso beber bastante água. Agora, nós vamos o quê? Responder. Antes, vamos prestar atenção na imagem desses copinhos aqui. O que tem de diferente nesses copos? Uns contêm água e outros não. Uns contêm mais água, outros pouca água, tá bom? Então, vamos, ó, observem aí direitinho. Vamos lá. Aqui no primeiro, olha, olhem só os números ordinais. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Vamos ver, qual é o sexto copo? Hum, é esse daqui, o número seis. Olha só, o sexto copo. Ele tem água? Hum, ele tem água, pessoal. E o quarto copo? Qual é o quarto copo? Hum, qual é o quarto copo? Ele tem água? O quarto copo? Não, ele não tem água. Vejam aí. Agora, nós vamos o quê? O primeiro tem água, o copo está cheio, o segundo também, o terceiro também, o quarto não tem, o quinto também não tem e o sexto tem. Agora, nós vamos fazer o seguinte, agora, responda. Quantos copos tem água? Hum, quantos copos tem água? Um, vamos contar. Um, dois, três, quatro. Quatro copos. Então, nós vamos o quê? Colocar o numeralzinho quatro aqui, olhem só. Colocaram. Agora, a letrinha B. Quantos copos estão vazios? Olhem só, vamos contar quantos copos estão vazios? Um, dois. Dois copos estão o quê? Vazios. Olhem só. Dois copos estão vazios. Vamos colocar o numeral dois. Agora, aqui. Quantos copos tem ao todo? Vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Nós temos ao todo seis copos. Vamos colocar aqui o numeralzinho seis. Olhem só. Agora, aqui. Qual é o copo mais cheio? Vamos contornar o copo mais cheio. Um, qual é o copo mais cheio aqui, pessoal? É o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ou sexto? É o de posição o quê? Terceira. Então, aqui, ó. A tia já circulou. É o copo mais cheio. Vamos lá responder? Espero que vocês, o quê? Tenham gostado da atividade. domencuária. Verdade. Tchau. Tchau.